E ainda em Pernambuco, na cerimônia de inauguração do Ramal do Agreste, o presidente Jair Bolsonaro disse que nos próximos dias será anunciada a medida que vai beneficiar os caminhoneiros autônomos de todo o país. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso porque é através deles que as mercadorias, os alimentos chegam nos quatro cantos do país. São momentos difíceis, mas nós não deixaremos ninguém para trás.